Portanto Pedro, foste o escolhido para estar aqui ao meu lado Quero só comentar aqui a minha documentária Vim especialmente para ti Crocs, é jogo sus Meu Deus, vocês admitem isto? Não, mas é assim Uma coisa é quando nós estamos em casa E deixamos Agora com convidados é um bocadinho falta de resposta Isto nem na rádio Até porque há uma questão aqui que as pessoas não estão a perceber-se Que é, está muito calor Mas melhor ainda Isto é Crocs o sapato que respira Olha aqui Mas daqui a uns minutos só o sapato é que respira Como é que tu estás? Estás com os ténis modernos? Claro E com os pés a assar, como qualquer pessoa de bem Olha os teus amigos Como um ser humano normal, não é? Meias, claro, sofrer Estou ignorando aqui os Crocs, como já viram Hoje recebemos aqui Pedro Ribeiro, muito obrigado por teres vindo Obrigado, eu há um gosto O nosso ilustre colega de podcast de futebol É verdade Que também tens um belo podcast de futebol aqui com o Nuno Gomes Pedro Barbosa e a Cláudia Que não me lembro do apelido, Cláudia é? Lopes Lopes, eu não sabia qual era a Cláudia Lopes Por que é que deixaste para o fim a ver se lembrava-me agora? A rivalizada acabou de aumentar Exato E convidá-me-se aqui Porquê? Porque tu és um... Primeiro porque não ouviu mais ninguém, eu percebo isso Percebo perfeitamente O Candido já tinha vindo O Candido já tinha vindo Não, convidá-me-se a... Estamos a fazer por ordem de graça Candido Costa, depois Pedro Ribeiro Mas é uma longa... A vaga percebeu que o Candido não está mal Percebo isso Não pá, porque tu no podcast de Sport TV És assim mais moderador, não é? E aqui queremos que tu... Voes Desmoderes Desmoderes e voes E também somos acusados de nunca ter ninguém do Sport Lisboa Benfica Sim Porque, na verdade, eu estou do foco do Porto Sportingista E eu sou comentador E ele é comentador porque é quem lhe paga mais É o que ele lhe diz bem Ah, vocês são acusados do contrário do que nós somos acusados Portanto, tu és muito formatada Tem que haver um de cada representante Sim, exatamente Trás-ataque Mas depois, também quem ataca, ataca por tudo, não é? Que tu agora, se de repente, se és bem do Benfica Já se esqueceram que tu não eras do Benfica E já dizes Então e o Porto? Tipo, camisão era Tu próprio foste acusado de ser Benficaista, não é? Pois foi, pá Só porque disso vem do mundo É uma acusação, é um Gil Exato Então, a parque, temos aqui um faccioso do Benfica Como? Temos aqui um faccioso do Benfica Onde? Muito obrigado Não, mas eu tive a ver a tua rubrica que tu tinhas À lei do jogo Aí, epa O que eu fui buscar, não é? Meu Deus Não, mas eu ri Mas já vocês sabiam que ele tinha uma rubrica que era à lei do jogo A lei do jogo Era a Europina E era o... Pedro Marcos Lopes Pedro Marcos Lopes E eu queria-te perguntar Agora que no rescaldo do Benfica Do Benfica Porto Se tu agora fizesse um à lei do jogo Assim, moderno Porque tu Eras provocador Começavas a dizer Tipo Trouxe-me grandes dissabores E devo dizer-te Mais dissabores do lado do Benfica Curiosamente A sério? Sim, porque Há uma coisa que falta No futebol em Portugal Vocês sabem disso Tão bem como eu Que é Há zero sentido do mundo Há zero Tu em Portugal Podes brincar com tudo Com a política Até com a religião Podes brincar Mas com o futebol O futebol é um assunto muito sério E portanto Os gás que são do teu clube Levam a mal Porque estás acusado com o teu clube Levam até pior do que se for um rival Sim Agora Vim a saída do Benfica Porto E eu ponho sempre o carro No Hospital da Luz Que é uma grande fonte de receita Do Hospital da Luz São os jogos de futebol ali Acho que é maior Aquilo é a maior receita Aquilo que cada vez que há um jogo É uma operação de coração aberto No mínimo Porque aquilo é imenso dinheiro E então eu Ia entrar e vai Portanto acabou o jogo Benfica ganhou ao Porto Não é uma coisa que aconteça assim Tantas vezes Tu vê lá não digas isso Existe uma certa alegria E veio um gás Com o equipamento do Benfica A passar por mim E olha para mim Em vez de festejar Na comunhão de Epá Ganhámos isto hoje O gás diz Fala lá Mal do nosso clube agora E é um bocado isso Os gás que são do teu clube Levam a mal E os gás que não são do teu clube Levam a mal Portanto não há muito por mim E por vezes Exodiado sempre Também há em Portugal Especialmente a tentação Por exemplo Tu seres do Benfica E para não seres precisamente Acusado disso Tens a tentação De ser mais crítico Até com o teu próprio clube Do que com os outros clubes Há muita tendência Para as pessoas fazerem isso Naquela Estão a ver Quão independente Quase um fingimento É isso Faz um fingimento E não há Não sei se vocês viram Devem ter visto esta semana Uma imagem incrível De um adepto do Atlético Bilbao No meio dos gás da Real Sociedade Sim, sim, sim Eu pensei Isto é em Portugal Espera Isto é em Portugal É impensável Sim, sim, era impensável É impensável as duas coisas O gás Porque coitado Faziam-lhe a folha E os próprios adeptos da Real Sociedade Não estariam com aquele À vontade Sim, sim, sim E portanto Ainda é possível isso Acho mais difícil Se tivesse no Topo Sul Ou assim Sim O Vasco Félano É exemplo disso É verdade Eu fui ver Não fui investigar a Porto Eu levei os calções Do Vítor Bruno Que entretanto Há uma história Obrigado por essa história Vítor Bruno E levei por dentro das calças Eu tive a oportunidade De ver no teu ensino E depois tirei as calças No meio do estado da luz Tirei uma fotografia de calções E voltei a pôr as calças Obviamente Porque Imagina Eu acho que no ambiente Onde eu estava Não me parecia assim Muito perigoso É pá Mas é sempre desconfortável Tipo nunca sabes O que é que eu vou festejar um golo Não estás livre, não é? Não estás De todo Mas qual é que é o problema? É que a malta é que Imagina Às vezes vou para Alvalade E na central Sporting Benfica E está um gajo vestido De roxo É meio dúbio É meio dúbio Tipo eu vou levar aqui Um roxinho Que ninguém vai perceber Mais vale levar A camisola do Benfica Porque a gente sabe Se estás de roxo E não bates palmas Sim, sim E estás sentado E estás sentado Foi o que eu fiz Foi o que eu fiz O Benfica estava sentado Tipo a malta Estava a fechar a golo Etc Estava sentado Então a gente percebeu E não se moderaram E não se moderaram Claro Não, mas no insulto Não é moderar tipo Uma coisa Bif 1904 Isto é uma coisa Agora Gosto de saber que tu sabes Sabes a música Não, eu canto Eu canto Agora Virarem-se para os super dragões Filhos da puta E não sei o quê Os gajos vão para o caralho Ninguém se moderou Ao pé de mim Não, não Imagina lá Mas quem és tu? Desculpe Está aqui o Vasco Elves Desculpe, eu estou a ficar Muito ofendido Pá, mas imagina Se eu estivesse ali ao lado Não saias-te Tinha essa atenção Pá, ou não? Não insultaste Não insultaste gratuitamente o Porto Depende da tua forma De viver aquilo Eu não insultaste Mas é um comportamento Bastante infantil Claro Que é Agarrem-me que eu vou-me eles Quer dizer, tu estás numa outra bancada Não há nenhuma possibilidade De haver nenhum tipo de contacto Claro, claro Estás ali Vocês, cabrões, não sei o quê E o mais escadão Eu acho muito engraçado Que às vezes em Alvalade A malta do Benfica Da claque rival Às vezes a distância É daqui para aí Sim, sim Tens malta dentro da jaula Mas tens ali uma divisória Em que ainda dá para trás E eu adoro ver malta Gajos tipo Dezenove anos Linguinhas Que têm um Stuart À frente e estão É o quê? É o quê? Salta, salta E por onde eu saltar É o quê? E eu digo Não, fica-te tão mal Saiu o Stuart daí E tu corrias-te Isso é E no Benfica Porto Pá, eu depois demorei um bocado A sair do estádio Os adeptos do visitante Ficam lá sempre à espera Não é? Nestes jogos Pá E tu vês Que ficam ali Dois ou três gajos Já sozinhos A fazer assim E manobéis E piretes Eu estive na rádio E ficamos uma hora Uma hora e meia E uma hora depois Ainda estavam três ou quatro A chamar nomes daqui Pá, para quê? Pá, isso é tão infantil Pois é, pá Pois é É tão triste A desembilho para a festa É coisa deste estilo Sim, é tão triste isso Chora bebé Ouvi muito Também Já tinha estado em confusão Assim, em sítio público Ou assim Uma coisa desconfortável Pá, a única vez Foi no Estado de Avalados Justamente Foi uma coisa estranhíssima No novo ou no antigo? No novo Porque foi um Pá, agora Analisando a posteriori Qual era a possibilidade Para estes esportinguistas Que se meteram comigo Qual era a possibilidade De nós ganharmos esse jogo Não havia nenhuma possibilidade O nosso treinador Era Kike Flores Qual era a possibilidade De a gente ganhar Então eu fui Fui convidado Pelo sapo E então fiquei Naquela bancada Por cima da bancada central Do esporting Pensei, isto é seguro São uns gás VIP Estou aqui a ver a bola Sim Epá, e não fui equipado Mas dei o meu casco Pensei, estou licitado Epá, e juro-vos Não fiz nada Estava sentado A ver o jogo E há um golo Do Benfica Pá, e imediatamente Viram-se para trás Pá, pessoas Pá, com um ar Completamente Aristocrático Mas viraram-se para trás É lá Caramba E eu Estou Estou a ter olhado para trás Ou não? Pensei, não é por nós Futebol altera as pessoas E depois a seguir Não sei Há um golo do Benfica E há um golo do esporting E em ambos Fui assolutado do pior Então está um a um ao intervalo E aquilo Ao intervalo Eles antes de ir fazer o seu xixi Viraram-se para trás E começaram num disparate Dizem-se Ah, já vem para aqui Não sei o que Isto foi há 15 anos E a polícia veio ter comigo Dizem-se Se calhar é melhor Se calhar é melhor Pá, isto Se deixar de existir Vai dar barraca Se calhar melhor é ir para casa Ah, foi E eu vi a segunda parte em casa Não foi nada Sim, não vi a segunda parte lá O que aconteceu fatalmente Perdemos 3 minutos Corta para Há pouquíssimo tempo Pá, vou a passar ao pé da rádio E há um gajo que me chama Ó Pedro, ó Pedro Pá, eu olho para trás E está um gajo de fato e gravata Com um ar Perfeitamente urbano E eu olho para o gajo E o gajo diz Pá, ó Pedro Eu estou há 5 anos Para lhe mandar uma palavra Mas já que eu encontro aqui Você lembra-se um dia Num suporting Benfica Eu fui um dos gajos Que o insultou E eu, ah Pá, eu queria pedir-lhe desculpa Mas você sabe Ali no calor Pá, está E depois Está a pedir desculpa Mas está a fazer assim Ali no calor, pá Está ali um lampião Ele está quase Está ali um lampião de merda Cabrinha Exato Falta bem como é que está no vestido Está ali um lampião Não, mas se for a precisar Era a pessoa mais sensata do universo Mas naquele momento Achou que Tinha o direito de insultar Mas isso tem muita piada Ao polícia dizer Se calhar é melhor ir para casa Se calhar é melhor Ou eu Ou você ou vou eu Ah, lembro do polícia depois Não vá ao Benfica a ganhar Eu acho que o polícia também era Sportingista Porque ele falou Dessa possibilidade com Pá, com dor na voz Sim, sim Não vá ao Benfica a ganhar Com a chatice Pá, você se calhar vai andando Sim, sim Também eram problemas para ele, não é? Pá, uma vez vi no Estádio do Dragão Com o Sporting Foi, pá, há dois anos Pá, estava um adepto Com capuz E com um cascol Que era meio verde Mas não era do Sporting Mas era meio verde Eu acho que é daqueles cascóis Que tem os dois Sim Sabem aqueles Isso também me irrita O Porto empatou Ele está a sair do estádio Da bancada Ali no túnel Pá, começa uma porradona Depois ele vira-se ao outro E estão ali a bater Pá, mas socos mesmo E até que há um que se vira É pá, olha que ele é dos nossos E eles percebem Ok, somos dois do Porto Dão um abraço E a vida continua É pá, tão gratuito isso É que é mesmo só tipo És de um clube diferente Se fosse a seleção Estávamos aqui aos abraços Como és de um clube diferente Vamos andar a uma casa Eu lembro uma vez ter ido À apresentação dos equipamentos Do Benfica Há muitos anos Vale-lhes ver Meu Deus, Vietnã Pá, e chego lá E ele apresenta Uma camisola do Benfica azul Não sei se vocês lembram disso O Benfica teve uma camisola alternativa Azul Dizia Netset Para não ir a casa E ele Imaginam Salão de Nobre do Histório da Luz Esta é a nossa camisola alternativa Pá, e há um broá Tipo Pera E alguém diz As palavras Óbvias Olha, Sr. Presidente Trata-se de azul Trata-se de azul Pá, e Vale-Azevedo Tem uma resposta Que define Vale-Azevedo E ele responde Sim, sim Mas é azul lá A Benfica E a sala enrompe Num aplauso E tu diz Mas espera aí O que é que as pessoas têm Nada, isto faz sentido aqui Isto foi épico É azul lá a Benfica Basta ver É o bom dia Mas há vídeos disso Ah, há Pode ver Basta verem que o Sporting Não contrata José Mourinho Por causa dos sócios Sim, sim Que vão à Quem é que era na altura José Mourinho nunca Nunca Porque o Mourinho foi indelicado Contava no Benfica Foi indelicado Sim, ele fez até o dedo do meio E rasgou a camisola do Rui Jorge Mas há muitos casos desses Que depois até andam para a frente E normalmente o treinador O treinador cala os adeptos O Ruben Sim Por exemplo Normalmente o treinador leva a melhor Eu acho que para quem é Sportingista Benficaista também Porque não se sabe o que é que o Mourinho Teria feito com o Benfica Mas é difícil de tivesse feito muito mais Porque o Benfica tinha chano e tal Mas o Sporting Tinha uma bela equipa Portanto Tu podes apenas especular O que é que podia ter acontecido Naquela altura Em que eu acho que o Mourinho Era perfeitamente visionário Eu acho que o Mourinho Estava muito à frente De todos os outros Eu acho que entretanto O futebol evoluiu bastante E hoje não tens assim Salve aguardando as duas instâncias Ele era um bocado o guardiola da altura Ele era um gajo visionário Que tinha um outro tipo de conhecimento E outra abordagem ao jogo E a maneira como comunicava E tudo E podes só especular O que é que podia ter acontecido Ao Sporting Se ele tivesse ido para lá Mas foi o que foi Sucedeu o Paulo Bento Carlos Carvalhal Paulo Sérgio Que ajudaram Que ajudaram muito na comédia portuguesa E um Belga Houve um Belga O Varcautern O Varcautern O Sporting estava de tal ordem Que o Varcautern Chegou ao Sporting Cara, caos total E há um grupo de Facebook Que se chama Sporting Que tinha 50 mil membros E organiza-se uma Há um post Que alguém diz assim Malta, vamos receber o Frankie Como deve ser O Frankie E criou-se uma tarja Cada um deu tipo 2 euros E era Welcome Frankie Let's put Sporting In the place it belongs Mas o quê? Cada um deu 2 euros 100 mil euros Para matar E depois era Eu lembro-me que era Frankie Varcautern Participaram 10 Ele veio da Bélgica Ele veio da Bélgica É o pequeno príncipe Esse país conhecido Pelo bom futebol A Bélgica Teve lá 9 jogos Contratou o Bola Russo E foi-se embora Bola Russo Batia muito e jogava Essas aí Bola Russo da vida Era Bola Russo Frankie Varcautern E o problema é que nós sonhávamos Nós víamos aquilo Varcautern Domingos de Paciência Oceano Kaiser Bowl É fácil ir para baixo O Vercautern era do Underleg Ganhou a taça UEFA Era bom jogador Melhor do que como treinador Pequeno príncipe Mas há treinadores que eu não percebo O Bologna Gostavas do Bologna? Claro Tem gostado de um homem Que é campeão Em das Valendas Validas Para mim é Há treinadores que eu não percebo muito bem Por exemplo O Peseiro É um treinador que eu hoje em dia Não percebo muito bem Muito azar Mas eu não percebo Ele passa ali naquele clube Depois vai àquele Mas nunca vejo assim Neste momento Um resultado que justifique Certo Mas também já não é como se ele agora Treinasse grande equipa É pá Mas ele foi ali Porto Braga Mas ele foi para o Porto Naquela fase Ele fez o quê? Foi para o Porto Sim, foi tipo bombeiro Exato Foi bombeiro Pois, não sei Mas o Sporting do Peseiro Jogava bem Jogava bem Se bem que esse campeonato Foi um bocado nivelar por baixo O Trappatónio foi campeão A ganhar os jogos todos no zero Imediatamente ao Sporting Exatamente Esse facciosismo por exemplo Um gol limpo O Sporting está a dizer Ah o gol foi É falta É frango É falta de jeito Não, mas esse é daqueles lances Que se és do Sporting Dizes uma coisa E as do Benfica Dizes outra e acabou Nunca ninguém vai dizer que sim Parece-me óbvio Que aquilo é uma azeitada Do Ricardo A primeira de todas Depois disso não deu má nenhuma Mas nessa época O Sporting jogava muito Tinha um gajo na frente Que era o Pinilha Vocês lembram Moris e Pinilha Marcou na UEFA também Gano jogador Rogério Moutinho já Marcou o golo Passa a UEFA Sim E depois falha E setem-me à Sporting É que é em cima da linha É Nós marcamos um zero golo do Rogério CSKA faz dois golos Vamos fazer o dois igual Rogério falha em cima da linha Contra-ataque-bole É verdade Com um pato do Ricardo Mais um Isso foi uma semana terrível Pois perderam as duas competições Isso foi dos piores momentos do Sporting Perdem na Luz no sábado Na quarta-feira Perdem afinal Está a sua UEFA em casa Estando a ganhar ao intervalo E depois perdem Com o Nacional da Madeira 4 a 2 Não vão à Liga dos Campeões E Pedro Barbosa A Zidane Termina a carreira Sendo expulso Pois é Eu fechava o clube Eu te olhe Não há condições para continuar Que semana Mas nós também Tivemos o episódio Kelvin Depois perdemos a final Da Liga Europa Com o Chelsea aos 91 E depois a seguir A taça de Portugal com a Vitória Tendo a ganhar 1 a 0 E com o Cardona E 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 por falar Por falar em Benfica Já agora queria saber Aqui a opinião A vossa opinião Mais do Tomás e do Pedro As pessoas que percebem Do futebol Do clássico Como é que virou o clássico? Quem acharam? Pedro pode começar Até porque ganhou o jogo O jogo foi fraquíssimo O jogo foi muito fraco Mas o que eu achei Foi Há um Quem não é do Benfica Se calhar não percebe isto Mas instalou-se Nas últimas décadas Ali um Um certo complexo E na primeira parte Continuou Sempre 11 contra 10 Sabes Na época passada A Benfica Se ganhasse ao Porto Ficava com 13 pontos de avanço E era virtualmente campeão E estando a ser dominado Cai um golo do céu Aos trambolhões E está a ganhar 1 a 0 E perante 65 mil Tu pensas Bom Estás a ganhar 1 a 0 Estás virtualmente Com 13 pontos Vai desbloquear À frente Festa Não, não, não Temor O estádio está calado Está tudo cagadinho de medo Está tudo com o Xanax É o Porto Onde conseguir qualquer coisa ainda Sim E existe esse ascendente E eu acho até E a história recente mostra Que existe isso Mais na luz Do que no dragão É verdade Nos últimos 10 anos O Benfica ganhou Mais ao Porto no dragão Do que ganhou Na luz Há ali um Também tem a ver Com o contágio Ou a energia Que vem das bancadas Que nem sempre é Não, não, não É mais entusiasmado A tensão no ar A tensão no ar Bem, enfim Mas depois ele não pega Aquilo não pega A tensão no ar Está calado, estou a ver o jogo Como assim? Há uma energia Não, eu tenho sentido isso Também no estado Nesse sentido E mais na segunda parte Eu acho que é importante Para o Benfica ter referências Jovens Mas referências como O António Silva e o João Neves O João Neves, sim Que foram dois dos melhores Da segunda parte Muito fortes nos duelos Permitir que a equipa Ganhasse a bola em cima E o Porto a partir daí Deixou de sair Porque na primeira parte O Benfica continuava Muito preso Eles são um de nós É Identidade do clube Sim, identidade do clube Menos até janeiro Sim, exato João, o futuro Bolador Neves É isso estamos a falar Joga muito bem Jogou bem Jogou muito bem O Cox também jogou muito bem O Cox Sim, sim Achaste que não? Tem ali um remate, não é? Ou não? Não É bom, é bom Faz o passe no golo Variação de flanco para o Auschwitz Mas para mim o Neves Teve um nível Os Neves também O António Silva também Altíssimo Temos agora um novo lateral esquerdo Sim Auschwitz Sim, sim, sim Mas está para cá, não é? Será que ele gosta de jogar Altíssimo Ele joga em qualquer lado Eu para gás Eu acho que ele não gostava Ele não vai odiar jogar Altíssimo Mas ele é tão boa pessoa E tão polivalente Eu acho que quando ele viu no jornal Vá com o Dimas Vendido O gás pensou Pronto, vou falar só Mas lindade Vai ter que ser Começou a experimentá-lo Um dia em que o Benfica Já não tenham substituições E seja preciso um gás de campo Ir à baliza Ele que vai de certeza É o gás De certeza Mas depois tem que convencer Outro em lateral Pá, importa Estou a fazer ele Atral esquerda Eu tenho que ir à baliza É um jogador o gás Pois é, pois é Mas achei isso Achei que o Benfica Na segunda parte melhor Mais rápido a trocar a bola O Porto também Acho que fisicamente Berrou Sim Completamente E depois A jogar com menos um Foi muito mais difícil Mas a primeira parte Mesmo depois da expulsão É muito Porto Sim, sim Também achei É muito Porto E se o Porto Se o Porto marca um gol na luz Já não perde aquele jogo Não perde Não tem hipótese O Benfica não dá a volta àquilo Se calhar não perdia Mas se calhar era um empate Mas depois Na segunda parte É o contrário Achei que se o Benfica Faz um segundo gol Sim, sim Aquilo podia Podia descampar Descontrolava-se Portanto Eu gosto Hoje vi numa televisão qualquer Estava um rodapé Benfica e Milão Confiando depois da grande vitória Sobre o Poco do Porto Mas grande no sentido Que foi uma vitória Foi um a zero Mas para nós Foi o mínimo possível Se o Porto ia ganhar ao Porto É tão raro Que é uma alegria Há aquele vídeo giro do Hulk Não sei se já viram O Hulk Que marca aquele gol na luz Aquele gol da direita Sim, sim Eu gosto muito desse vídeo Porque está Silêncio É um silêncio É que é tão bem feio Está ao mesmo tempo Sim, sim Aquela malta A insultar-lhe do pior E ele pera Que eu já te digo Puxa a bola para o pé esquerdo Para um gol Como é que tu viste Quando o Ivan Raimé É pá Deixa-me dizer isto No final Não é nada de análise No final do jogo As pessoas do Benfica Estou ali no meio da bancada A trabalhar Vão descendo pessoas E houve quem mandasse um abraço Para o Vasco Elvas Eu não sei se é um abraço sentido Foi provocatório Foi provocatório Mas pronto Isto fica no ar Depois de uma derrota Mandaram um abraço Para o Vasco Elvas Mandaram um abraço Para o Vasco Elvas Um abraço cínico Pois, eu acho que sim E porquê que eu também estava tenso Porque Pá, eu assumi Tipo, ninguém sabe Que eu sou do Porto Que apesar de estar Tipo, t-shirt branca E calças verdes Tipo, ninguém vai perceber Mas o gás de roxo Eu sou o gás de roxo Eu sou o gás de roxo Completamente É o gás de roxo Do nada Chego lá Está uma pessoa Que ouve o podcast E eu disse É pá, isso é o podcast E eu, opá, obrigado Não sei o quê Tu não devias estar ali em cima Aponta para os super dragões E eu fico em lado Tu não devias estar ali em cima Eu não Eu É isso, é isso O que é que eu achei? Achei que Os centrais do Porto Sofrem realmente Do síndrome de barata tonta Como eu já falei aqui E O David Carro Foi expulso Por acaso Não é? Porque eu acho Realmente acho que não é para expulsão Mas acho que Acho que foi muito arriscado Foi ressar Foi Acho que depois ali A mexer na equipa Pá, o Francisco Conceição Não sei se Pá, se ele está a tentar Reconquistar o amor do filho Pode ser Mas para mim, pá Tirar o PP Para o Francisco Conceição Para ir bater no Otamendi Às vezes pode ser isso Olha, filho Quando entrares Aquele do capitão É para ir lá Isso é mau pai Porque eu não dizia Um filho meu Para se meter com o Otamendi Não Isso é de mau pai Que não quer o banho É um combate muito equilibrado É pá, achei que Também não tínhamos muitas soluções O PP estava Vai de lesão Não podes Que era a única referência Que nós tínhamos a desequilibrar Depois com o Amendoza Eustáquio Achei que fez um grande jogo Preencheu ali o meio-campo Alan Varela Foi sincero mesmo Foi, foi Achei que Eustáquio fez um grande jogo Chateou-me Houve um membro Da equipa técnica Que foi agredido com um isqueiro À minha frente Quem? Não sei Não foi merecido Tanto que Vítor Bruno Pega no isqueiro E dá-lhe um pontapé Para fora E a luz toda E eu a aplaudir Foi isso que aconteceu? Tu não Estavas lá do outro lado Estava do outro lado Não, aconteceu Aconteceu A séria? Também só a vez O que pagam para ver Pois Pois é Estava lá no Estádio da Luz Para mim não aconteceu Eu não vi não Não achaste que Foi esquisito Não pôr o Ivan Reiner Achei Depois dos jogos Que o Ivan Reiner fez E depois Não consigo perceber É que já não é a primeira vez Na luz Que o Sérgio Gonçalves lançou o Baró Para titular Mas surpreendeu-me mais O Baró do que o PP O PP eu já esperava que jogasse Não, o Baró Completamente Mas o Baró Só entra contra o Benfica De repente É, é isso O Baró de repente E foi a primeira a sair Mas só jogou 20 minutos Foi a primeira a sair, exato E pá, e o Baró Pois é Eu acho que ele agora está melhor Eu pensei que desde que o central Que entrou foi incrível Jogou muito bem Jogou muito bem Eu pensei que ele ia jogar Com o PP à direita Zé Pedro Agora, ele tem que idade 25 ou quê? 25 Eu quando entro penso Olha, vai entrar o puto 19 anos Ah não, tu já tens 25 anos 26 Sim, sim, pronto Nunca tinha jogado Na primeira equipa do Porto Não, não E fez um bom jogo Não, fez um mau jogo Eu acho que o Fábio Cardoso Pá, teve ali azar naquele lance Que lhe deu para levantar a perna Mas pronto, eu acho que é bem expulso Tanto eu como o Sérgio Conceição Também disse Também disse que era bem expulso O Sérgio também tem que começar a decidir Irritou-me Não, o Sérgio Irritou-me Porque o Sérgio Estas duas faces do Sérgio Tanto é um animal Ele estava muito calmo Como depois é um bacana Ah, eu percebo perfeitamente a penalti Roger, parabéns Eu percebo perfeitamente A dar o pessoal ao Roger Smith A complementar ao Roger Smith Para mim é tipo E a segredar Pá, boa vitória Pá, muitos parabéns por isso Não pá, isso é mim Fica-te mal Pássimo da cabeça Porque se não ganhamos Ao menos damos espetáculo Exato, pá Dá-me ali uma gritaria, pá Eu percebo tudo lá no fundo O Sérgio Conceição Não é assim Mas é um ótimo treinador Ah, pois é Eu também acho que sim Também acho que sim E a preparar estes clássicos Acho que o Porto Mais uma vez preparou melhor O que é o Benfica Sim Fica essa curiosidade Para saber como é que Conheciam-se para nós Não, é que já no ano passado O Eustáquio foi expulso No Estádio do Aragão Sim, foi E o que me surpreendeu mais No Benfica Foi ele juntar O Smith juntar O Nérgio e o Di Maria Foi a primeira vez que aconteceu Não estava minimamente à espera E a longo prazo Não sei se vai ser para manter Mas por acaso Eu achei que o jogo Estava a pedir o João Mário Ali quando o Porto Tem um a menos Acho que o João Mário Era um bom médio Trabalhámos o jogo Equilíbrio melhor a equipa Eu até achava Que ia jogar o Florentino De início Achei que Para ter superioridade No meio campo Que ele ia pôr Coxo Ia pôr João Neves Ia pôr Florentino Surpreendeu-me imenso Meter Neves e Di Maria Sendo que De facto Não basta pôr os jogadores De características atacantes Para a equipa atacar mais Na primeira parte Não aconteceu nada Não criou nenhuma oportunidade Porque não consegue Colocar a bola no último tempo Via Di Maria O primeiro lance Que o Benfica de facto Explorou a velocidade Dos atacantes Foi o da expulsão Minuto 20 quase Até então Não tinha conseguido chegar Tu és um adepto Muito crítico Tipo dos treinadores Ou Dos jogadores Acho que sou Dentro da ignorância Que me caracteriza Do ponto de vista Técnico-tático Pois Também não venho para aqui dizer Não Eu estudei imenso Tática E tenho curso Não tenho curso nenhum Curso da vida Mas sou muito crítico Sobretudo porque Eu acho que há ali Muitas coisas Que são Tática com certeza Mas há muita coisa Que é mental Que é de preparação Mental para aquilo Que é muitas vezes Acho que a atitude Não é certa Acho que os jogadores Muitas vezes Não lhes é passado O briefing completamente Ou não lhes chega Nomeadamente o briefing Que vem Vocês dirão que é uma coisa Muito adepto Mas há jogos Que os jogadores Têm que sentir Que são jogos Isto é para ganhar Não há outra hipótese Isso entrou na tal lógica Que falámos há pouco Do Neves e do António Silva São jogadores que levam A equipa nesse patamar Eu acho que o Porto Trabalha isso melhor que ninguém Isto é para ganhar Não há outra hipótese Isto é para ganhar E acho que muitas vezes Falta esse killer instinct No Benfica E muito no Sporting também O Sporting Benfica Do ano passado Estás a ganhar 2 a 0 em Alvalade Então há acontecer duas coisas Estás a ganhar 2 a 0 em Alvalade Estás a tirar o Benfica E em vez de ir para a segunda parte Vamos fazer terraplanagem E acabar com eles Não E para cima deles Levas o primeiro E o estádio cala-se todo Porque eu acho que em Alvalade Existe em relação ao Benfica O que existe na luz É verdade Se o Benfica marca um golo Naquele momento O Benfica podia ser campeão Sim Tu vi as gajas Em Alvalade O seu companheiro está a falar No 2 a 0 De pé De nervosismo A ganhar 2 a 0 Eu incluí A gajas Mas é a mesma coisa A Super está a sexta ano O Benfica está a ganhar 2 a 0 E há um golo anulado Que era um bolão Do Galeno Se não me engano Sim Que foi uma mão Do Gonçalo Borges E estamos Não sei se é nos descontos Mas é mesmo no fim Já não vai acabar Nesse instante Pronto Já fomos Já fomos É verdade Vem o segundo Porque há uma sombra sempre Eu acho que existe E sem Alvalade É mais medo de perder Do que às vezes vontade de ganhar Já fiz muitos clássicos E derbis E etc ao vivo O Sporting não era tão superior Ao Benfica há anos Desde o Jorge Jesus Teve ali a oportunidade E deixou escapar Na primeira parte Havia uma altura Do Jesus Aquilo era Vamos Alvalade Vamos levar 3 Era impossível Foi o período recente Em que o Sporting Foi claramente superior ao Benfica Em termos de confronto direto Sim Aquele campeonato Do Brian Ruiz Como é que foi possível Ganhar aquele campeonato O Tiago fala todos os episódios Desse gol Desse gol Que não aconteceu Contou-me que o Jesus No primeiro treino a seguir Contou-me que pôs O Brian Ruiz Puseram a cruzar Bolas para o Brian Ruiz Sem ninguém na baliza E os berres Só vamos para o banho Quando falhares Ele esteve ali A meter bolas Dentro da baliza Nunca mais vinha uma Chorar É um lance de uma vida Não é? Uma carreira neste caso Por exemplo Em Guimarães É isso que eu ia dizer Nós vamos em Guimarães Mas jornada anterior E essa coisa da atitude Estás a falar Nós vamos em Guimarães E se ganhássemos em Guimarães Podíamos perder com o Benfica Certo Vamos em Guimarães Empatamos E acaba o jogo Eu estava lá no estádio Na altura em que ainda não era do Vitória Sim Estava lá no estádio E o William Vai para a claque E faz assim Estamos em primeiro Primeiro E eu Não para com isso Para com isso Levas a mal Achas que vai correr mal Vai correr mal Estás a dizer Estamos em primeiro Em vez de perder um derby E depois outra Mas um adepto do Porto Um adepto da Juventus Um adepto do Real Madrid Se calhar não pensava isso Como tu pensas Pois Mas depois Na semana a seguir Fui ao Alvalade E levei no clube da Mitróglo Certo É verdade Gostas de Mitróglo Eu fico Porque eu gosto Mas nesse lance do Braino Ruiz Há um desvio do guarda-redes Ligeiro Há nada Há um toquezinho Há acho que há Sabes onde é que isso Tem ideia que há Isso começa Isso começa Tomás Sporting Bifica Jogo do título O que é que a malta decide fazer O Sporting tem sempre o mesmo ritual O mundo sabe que Entram os jogadores Brincam ao futebol Marcamos mais gols com o adversário E está feito Era isto que se fazia na época dos Jesus Nós íamos lá e jogávamos mais que os outros E ganhávamos o jogo Como o mundo sabe que antes Jogo depois Acabava ganhávamos Tu achas que foi a coreografia Vamos meter o DJ Camal antes do jogo Ou o DJ Telly Ou lá o que caralho que era Não, não Eu logo que vi o DJ entrar lá com os pratos Fiquei logo Porquê que está Porquê que está um disco jockey no relevado Onde é que está o mundo sabe que Tu és uma pessoa de rituais É, isto é um idoso Isto é um idoso Ou vir Não há Há um toquezinho Há um toque Pois Eu acho que sim Quem era o guarda-redes Era Ederson Era capaz de ser Ederson Achas que era Ederson Em 2016 é capaz Não era um fato de ser Será possível que fosse o Ederson E depois pode passar aqui em pós Desculpa Bessa O Bessa adora o direço É um cruzamento da direita É um cruzamento da direita Sim, toma Nós não conseguimos ver-te mais Bem falhado, não é? É, mas eu fiquei com a ideia cá mesmo Eu gritei gol Mas por exemplo Agora Agora no Estádio da Luz Temos DJ Kamala Temos sempre Mas isso não é para um jogo Sim, sim Agora Claro Foi tocar a alvalade É claro Mas foi tocar a convite do Sporting Eu não sei se é o DJ Kamala Estamos em casa Luz Mais facilmente seria para aí o Mastic Soul Era exatamente o Mastic Soul Mastic Soul Segundo filho da mãe Mastic Soul O que é que ele foi lá fazer? Tomás? Não sei Tens de perguntar a organização do jogo O que é que aconteceu Mas tu ainda hoje estás convencido Foi por causa disso? Foi por causa disso E foi porque Há outra razão Que é Eu tive de De entrar No bar Há um bar em Alvalade Que se chama Magic Pool Que serve snooker E jogos de futebol E o Benfica estava já contra o Boa Vista No jogo a seguir ao Sporting Minuto 90 0-0 E eu estou a passar pelo Magic Pool E estou na aplicação E vejo 0-0 E penso Ah, vou ver os últimos 5 minutos Mais um erro da tua parte O que é que pode fazer mal também? Entro Curiosamente De Eliseu Jonas Tu és aquela pessoa Que sente que é responsável Pelos resultados É isso? Aqui fui Aqui fui eu Ok Qualquer pessoa que siga o futebol É responsável É verdade Tem culpas no cartário Os meus amigos disseram Tiago, tu entraste no coiso? Eu entrei e eles Isto é o oposto do golo do David Que é toda a gente culpa Por teres visto o golo Ou não? Exatamente, sim, sim Exatamente Tu vês o futebol Não sei se ao longo da vida toda Mas agora vês-te numa perspectiva Mais emocional Ou tens sempre ali Um lado racional Que... É pá, eu acho que... Estava um verdadeiro facto Não, estava a ouvir Espera-te um bocadinho se quiseres As pessoas dizem Ah, o Benfica perdeu o campeonato Por causa do Kelvin Julgo que não Na verdade não O Benfica perde o campeonato Por causa de Pedro Ribeiro Na jornada anterior Porquê? Porque se apresenta no Benfica Estoril Pá, é impossível E o que é que eu faço? Compre um cascol Que já de si é pá Duvidoso Não compras cascol no dia de jogo Porque mudas o cascol Não, e compre o cascol preto Pui Pois É pá, e vou É luto, isso é luto E tu pensas assim O que é que pode... É o Benfica estoril O que é que pode acontecer? Pois É pá, e então vais com o cascol preto E apercebes-te Pá, da tragédia profunda Foi um golo livre, não foi? Foi um golo livre E foi um gajo que depois jogou no Sporting O Jafres Um gajo que jogou no Sporting depois E que marcou um golo ao Benfica também O Jafres não foi muito bem batido No Sporting Se bem me lembro Claro que não Se é gol contra o Benfica é sempre mal batido Pois é isso, exatamente E então Tenho que defender Foi um a um O Estoril de Marques Silva Era Tenho a ideia que sim Sim Um a um e depois Claro E depois a maior tragédia Eu já tive muitas Eu estava na bancada no 7 a 1 Estavas? Eu tinha 15 anos e fui alvalado Ver o 7 a 1 Isso é o Manuel Fernandes, não é? Aliás É Eu sou o maior pé frio da história Eu fui Eu estava no 7 a 1 Tu sabes para o que era de Pedro? Não Sou o maior pé frio Olha Epá O que é que saiu? Saiu o Celta de Vigo Vigo é muito perto Vais lá Vamos na carrinha do João Está bem Então vamos na carrinha do João até Vigo Que jornada épica Sim senhor É pertinho e tudo Eu fiquei no Parque da Espanha há 20 anos Pá 7 a 0 Ia bem E depois a seguir Pá Vamos jantar Pá Esquecendo que vais de Cascol, não é? Pá Entramos num restaurante em Vigo Tiramos o casaco E está tudo Cascol Pá O restaurante Desatou a bater palmas E a pagar em canhas E nós é fácil Sim senhor E valeu a pena Mas sabes que vocês Todos nós amamos futebol E nos piores momentos das nossas equipas Vistes à posteriori Olhando para os jogadores Tu pensas assim Como é que houve um momento Em que eu pensei que íamos ganhar? Certo Ah pá é verdade E se olhares para o 11 do Benfica Para o 11 do Celta Notas a diferença Pá Os gajos tinham Carpin Tinham Mostovoy Tinham Clóber O Maclelele Eu jogava nesse Celta de Vigo Pá e tu dizes Então e nós? Então nós Para o Madeira Militar no eixo central Tínhamos Rojas Tinhas um Ronaldo Mas não era um Ronaldo Não era o verdadeiro Era um Ronaldo E de Carlos Bócio Tínhamos Não era Estava suplente Tínhamos Robarenca Tínhamos Xano Parece Parece-se a chamar um gato Xano 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 Não Isso foi depois E tínhamos uma dupla de avançados Eu gosto muito de lembrar Os meus amigos João Pinto e Nuno Gomes Que eles eram a dupla de avançados Pois Era respeitável Estavam um bocadinho mal rodeados Mas depois aquilo Era uma tragédia à espera de acontecer Estavam um bocadinho mal rodeados Eu lembro-me que nós Na segunda mão Empatámos 1 a 1 E festejarmos no final do jogo Como se A nossa honra está 1 a 1 Com o Celta de Vigo Epá Péssimo Mas eu sinto que Todos os hébitos de futebol Incluindo quem está a ouvir e a ver Têm estes momentos Portanto comentem aí Tipo Que culpa é que vocês têm no cartório De derrotas das vossas equipas? Ah sim Que rituais é que Eu não tenho Mas eu sinto que a minha mãe É culpada de muitas derrotas Não deixou ver o jogo é isso? Não, não Sempre que ela vê um jogo Corre mal Ah Foi ver Primeiro jogo do europeu Foi o jogo do europeu com a Grécia E foi ver a final Perdemos os dois Imagina A minha mãe Estou a ver o Porto Entra-me na sala Sofremos um gol Ah só vim buscar o comando Epá agora não Não parece aleatório Não é não Não é não A minha mãe Está amaldiçoada De alguma forma Qual é o clube dela? É o clube do Porto Mas vê pouco Ela faz Contra o seu próprio Eu quando Quando ela está sozinha em casa Eu levo a boxe Que é para não ver carros Sim, sim Ela vai ao estado Não, não Pouco Foi uma única vez Ao estado de Real A última vez deve ter sido No Euro 2004 Foi quando perdemos Grécia Fez o primeiro jogo E o último Ela no fundo Ela não quer ver o jogo Mas como entra na divisão Sim Afeta logo Só a energia Sim, se a porta está aberta É logo Foi o único jogo Que eu vi no Dragão Foi o Porto A Grécia Como é? Como estava com pressa Para sair E não viu o nosso gol Para mim perdemos dois Mas o Caragunis De certa forma Foi o gol do Benfica Sim, por exemplo É um Mochilas Exato Caragunis Vocês sabem da história Só antes tínhamos Que era o Sporting E os outros jogos Temos tempo? Como é que estamos de tempo? Temos tempo Ok, só Porque há aqui uma história gira Não sei se vocês sabem Do hora de 2016 Da campanha de Portugal O Euro começou a correr mal Empatamos para aí Com a Hungria E com a Áustria Sim E começou a correr Aliás, empatámos Sim, empatámos Depois no segundo jogo Quem contou Foi uma vez uma palestra Foi com a Áustria Acho que foi do Tomás Moraes Que estava a trabalhar lá na seleção É para Gandagás 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 Que ele estava Eu acho que era ele Que estava a dizer-lhe Não sei se era indiferente Que Futebolistas Supersticiosos E começou O burburinho De pá, esta merda está a correr mal Porque estamos com azar E não sei o quê Então decidiu-se Nós tínhamos lá no centro de estágio Tivemos um galo Acho que era um galo Da França E a ideia foi Bora virar o galo Acho que era para o país Onde vamos jogar a seguir Tipo nas coordenadas Então imagina Jogámos com a Croácia E viraram o galo Para a Croácia Jogámos com galos Viraram o galo para galos Jogámos com a Polónia E virámos o galo para a Polónia A mim parece-me tudo para dar sorte Tudo para dar sorte E certo Chegámos ao problema da França É o galo Que era O galo é o galo Então acho que até foi Um jornalista do recorde Se calhar a história não é bem assim Mas está Chega-te a perceber Que Houve um jornalista do recorde Que foi tipo Ah, temos aqui um problema Então viraram o galo Acho que foi para o estado da França E para a Rua Vitória em Lisboa Tipo, ou seja Arranjaram aqui uma forma E os jogadores Plenamente convictos De que O galo está a virar Ah, para Estamos a ganhar É assim, se resultou nos anteriores Tu só deves continuar O nível de loucura Sejam sinceros Quando o Éder Olha para a baliza Epá Vocês como qualquer pessoa Gritaram Epá, não chutes Não chutes Não chutes Não chutes Claro, claro Fiquem com a bola Ou ganham uma falda Não chutes Não chutes E mesmo antes da bola Entra aquilo Parece que vai em câmara lenta Sim, sim Mesmo antes da bola Entra tu pensas Olha que estupido Ah, gol Não, mas tu Pensa um relato do Manuel da Costa Do Portugal Do Alemanha-Portugal Apuramente para o Mundial do México 86 O Vasco Remato de Carlos Manuel E bola, gol É pá, eu acho isso lindo É pá, acho isso maravilhoso Tens saudades de fazer bola Mais recorrentemente Digamos assim Tens o podcast Ah, a narração do jogo Sim, mas eu às vezes Sinto saudades de fazer jogos Agora fiz alguns na Sport TV Quando foi no Mundial Sim, sabes que há muita gente De te associar à Premier League Já tem um bocadinho mais Sim, sim Eu adorava fazer Adorava fazer os jogos da Premier League E tive muita sorte Com alguns jogos Fiz um jogo do Portsmouth Uma vez Ficou 7 a 4 É pá É pá, incrível Isso é uma coisa E porque há um ambiente Fiz há quantos anos agora? Fiz 9 anos de Premier League Portanto é Eu ainda sou do tempo Em que o Manchester United Era poderoso Sim, sim 8 E hoje vês o Manchester United E pensas O que é que aconteceu aqui? Sim E sou de todos aqueles anos Em que tu pensas Não, o Liverpool vai voltar este ano Este ano é que vai voltar ao Liverpool Fizeste o Portsmouth O Liverpool Não fiz esse Não fiz esse Que o Gerard Rescorrego Tropeça Não fiz esse Foi até que ano que fizeste? Pá, fiz até 2008 E 2008 Para aí Tu voltas ao United É campeão Ou não? Se tu voltares agora Não, em princípio vai ser Entre Arsenal e Manchester United Eu lembro-me de fazer Aqueles Arsenal e Manchester United Em Highbury Patrick Vieira E Roy Keane Quando era a série? Robert Pires Pá, era incrível Um estádio muito pequenino Pá, eram Eu sinto que fiz Alguns dos jogos Da Premier League Mais icónicos Pá, mais icónicos Mais clássicos Tem algumas Apanhaste do Chelsea de Mourinho também Chelsea de Mourinho Fiz a narração da estreia De Cristiano Ronaldo No Manchester United Eu vi esse jogo Lembro-me perfeitamente É o primeiro jogo Se calhar que eu lembro É Blackburn Rovers Acho que é Bolton Eu acho que é Bolton Ele entra Fica 4-0 se não me engano Entra e faz logo Uma daquelas reviengas E há um plano da bancada Em que estão Um senhor mais idoso A fazer assim Ele entrou mesmo Eu sou o maior Nesse jogo Fizeram-me buscar este bailarino Ele foi apresentado Com Cleberson Pois foi, vejo E a vedeta Era o Cleberson É campeão do mundo Vejam onde eles estão agora Cleberson deve dizer aos amigos Oi cara Eu Foi apresentado Pois isso virou Eu fui apresentado com Ronaldo Cleberson Também foi na altura O Anderson também foi apresentado Mais tarde Sim eu sei Mas que foi apresentado Com outro gajo Sabe que eu achava Que ele ia dar Para os dois E achava que o Anderson E deu E na verdade Não deu Não deu Jogou no Manchester United Sabes que Também o Tive que ligar No Manchester United Mas o Ferguson Tem um bocadinho Mas o Ferguson Chamava aquele gajo Que uma vez disse no relato Que tinha acontecido Um milagre Que ele tinha feito uma finta Para um defesa Do Manchester United Ah defesa direito O O'Shea O O'Shea O O'Shea O O'Shea fez uma finta Uhul Pá loucura Há um lance Que é icónico também Se não me engano O O'Shea fez uma cueca ao figo Que é a coisa mais improvável Mas uma cueca Intencional Não é um ressalto Nem nada disso Vocês não acham Que o melhor figo Foi do Barcelona? Se conseguirem depois Eu fico do Barcelona Só de vídeos E não acham Que o melhor Ronaldo Foi do Barcelona? Claro O Inter também tem Um o Inter também é forte O do Real Madrid Ali a versão low cost Pá se não fossem as lesões Eu estou convencido Que o Ronaldo Podia ter sido o melhor De sempre Já falamos aqui disso O jogador O jogador Está no meu top 5 Está completamente Sim sim O Ronaldo O fenómeno foi Foi o último extremo O figo talvez A meter a bola de um lado E ir à linha mesmo Vai à linha É para o figo O que está mais clássico Sim sim E o Ronaldinho Gaúcho Pá que jogador Pá há uma questão Do Ronaldinho Gaúcho Eu sei que estamos A ficar sem tempo Mas o Ronaldinho Gaúcho Foi apanhado Com um passaporte falso Agora durante o Covid Foi No Equador Não foi no Equador Não foi no México Pá E eu estou a pensar Tu és o Ronaldinho Gaúcho E quem é que não vai conhecer O Ronaldinho Gaúcho E assim não era Era de nacionalidade Era tipo um passaporte da Bolívia E agora ele não pode pagar a multa Será que o guarda Sei lá O Cef Não O Cef está a pensar Bem Eu toda a vida achei Que o Ronaldinho Gaúcho Era brasileiro Agora afinal é da Bolívia Olha aqui o passaporte Daqui a 20 anos Que ele vai dizer Uma coisa parecida do Neymar Não acho improvável Olha o Neymar Que é o melhor amigo De Jorge Jesus Que estou em primeiro lugar Portanto Falou-se aqui mal Muito competitivo Exato Ronaldo aliás que falámos E continua a manter a forma E essa irreverência Que ele tinha no United Mas eu queria Qual é o vosso top 3 De sempre Não podem pensar muito Para mim Eu posso ser o meu De gostar Sempre É Ronaldinho Zidane E não vou meter Messi não conta Para mim Messi não conta Messi está lá sempre Ah ok Extra Messi É Ronaldinho Zidane Eu acho que é Henri do Arsenal Ah Henri No top 3 Imagina De preferidos De preferidos De preferidos Eu aceito Agora falamos de preferidos Se é preferidos Para mim é Otávio Deco Se é os melhores de sempre Melhores de sempre Messi e Ronaldo Ronaldinho Zidane Messi e Ronaldo Não vais dizer o Messi Não o Messi já me temos fora Ah o Messi já me temos fora Mas eu não vi o Maradona E o Pelé Tipo Pelé não vi Não vi Não vi Não vi Escolhendo o Ronaldo E o Zidane O Ronaldo e o Figo Os dois Escolhimos estes dois Só porque senão já cobrimos os dois Estás escolhendo o Ronaldo e o Messi É isso? Estamos a tirar o Ronaldo O Cristiano e o Messi É Zidane Ah estás a escolher três Não O Cristiano Ronaldo CR7 Ronaldo Nazário Não Estou a escolher o Messi E Cristiano Ronaldo Ok Ronaldo Nazário Ronaldo Nazário Zidane Zidane era muito bom E está-me a faltar um Xano Tu e o Henry Há bocado o Henry estava Agora já não está O Henry foi o que me deu prazer jogar Não é para mim Não é top 3 de todos os tempos É muito difícil Mas sei lá Roberto Baggio Era Não apanhei Roberto Baggio Aquilo jogo para o telemóvel Que o Roberto Baggio Eu bati-lhe Free kicks Iniesta Iniesta É verdade Olha o Novo Mundo Adorava o Totti Sim Se fosse só um gajo Era o Totti Adorei o Totti Totti Um bocadinho mais à frente Sim Mas não está Eu acho que não está nesse patamar Não, não, não Claro, o David Beckham era bom Zidane Zidane muito superior Eu acho que vou manter o Henry Estou assim sem medo O Henry do Arsenal O Henry do Arsenal Sim, sim Era muito bom Não sei Temos que avançar É o Iniesta Passar nas apostas Que a malta da produção Está-nos a olhar como Aposto Eu lembro-me agora Não sei se tu sabes Que vocês sabem quem aqui é Não foi o Tomás Moraes Foi o Tomás Freus Sim aqui é Desculpa Ah, ok Agora sim faz todo sentido Agora a história para mim mudou completamente Ganda gajo Ganda gajo És o primeiro Só para não ficar Sou o primeiro Qual é a minha aposta? Ah, não sei se vocês agora viram Mas o Mourinho Está a fazer uma grande época na Roma Grande no sentido que nunca mais acaba Exato Está a fazer uma época longa Que nunca mais acaba Venceu este fim de semana Venceu este fim de semana Mas agora No início desta semana Teve umas declarações giras Não sei se queres passar aqui Vá-te Que ele perdeu um jogo E disse Depois de perder o jogo Disse Pior início da história Também foi a primeira vez Que fomos a duas finais seguidas Ou seja, Mourinho perde com 50 mil classificado E continua a falar das finais Eu acho que estará a mesma coisa Pedro Vou aproveitar que estás aqui Estará a mesma coisa Que tu daqui a 12 anos Seres diretor da Orbital E começaste de manhã a dizer Olá Pedro Ribeiro Ex-diretor da comercial E da TVI Ele comenta isso para a TVI Mas estás ali na Orbital E passaste da Orbital Para o Mafra FM E do Mafra Sem desprimor Sem desprimor Ele ganhou Quais foram os finais? É a taça Não sei o nome das taças É a Liga de Campeões Duas? Não, ele não está a falar Ele está a falar da Conferência Liga Ele está a falar da Conferência Liga Que perdeu Ele está a falar Ele ganhou uma Conferência Liga E a Liga Europa E a Liga Europa Ele já disse que vai assumir que ganhou Porque se sente roubado É esta a história O Mourinho Perdi No entanto ganhei Recentemente ele já disse Que tem um título e meio na Roma Então por exemplo O Brayno Ruiz Para mim Não falhou o gol contra o Benfica Foi campeão também E o Benfica ganhou duas Ligas Europa Exato E ganhou a Sol de V Exato Resulta E portanto Eu acho que a minha aposta É a aposta que na lápia de Mourinho Vai dizer Aqui já José Mourinho Vencedor de duas Ligas Campeões Duas Ligas Europa E uma Conference League Porque o homem está obcecado com isto E até é o dia da morte O gajo quando morrer Vai estar a lei De certeza absoluta Mas é incrível A Roma em Portugal ganhava o campeonato Não ganhou Tem um plantel fortíssimo Tem um plantel Mas não ganhava Tem um plantel forte Tem algumas lacunas Mas tem um plantel forte Mas eu acho sempre que O Mourinho está naquele estado Em que ele arranja a maneira Das equipas jogarem mal O Mourinho é treinador É um treinador que se especializou Em provas a eliminar Pronto Resumidamente Os últimos anos do Mourinho São maioritariamente isto Até porque ganha mesmo Provas a eliminar Fortíssimo Provas de regularidade Mais complicado E atenção Eu não acho que a Roma Tenha de ser campeã Longe disso Não tem o melhor plantel Mas tem de andar mais perto No topo Ele agora disse Acho que foi o Renato Ou foi outro gajo Que se solucionou E ele disse Pronto agora vou ter que contar Com os outros Não também disse Algo do género Se o Renato Sancho Não tivesse lesões Também não estava aqui Exato Ele disse isso Sim Ele disse que O que? Renato Sancho Estava num clube Como na FG É Algestiano Exato Algestiano Tomás agora é a tua vez Então Não sei se vocês viram Mas praticamente todos os jogos Do futebol português Têm tido expulsões Algumas delas Até na primeira parte Portanto eu acho que Evidentemente está a condicionar Muito os jogos E aqui nem sequer estou a ir A parte de ser bem ou mal decidido Mas há muita expulsão Expulsa-se com muita facilidade E isso obviamente Prejudica a espetacularidade Portanto eu acho que E neste momento A liga portuguesa Já é que tem mais expulsões No top 10 europeu Acho que vamos aqui Bater o recorde mundial De expulsões neste campeonato Muito bem Mas que ligas é que Achas que podiam ter mais expulsões Sem ser europeias Para a Bolívia É Tudo o que tens Uma liga argentina Por exemplo Estou para ver agora O relatório do árbitro Esta expulsão do David Simão Não sei se viram Que ninguém percebeu bem Porque é ali Não a do Seba Pérez No Bovista Na primeira parte O David Simão Há uma falta O David Simão Diz uma coisa ao árbitro E é expulso A do Seba Pérez É mais Ele leva um cartão Vimos os protestos E depois alegadamente diz Se fosse nas Champions Não Está certo Mas é capitão O Vitória Não é insultuoso O Vitória Sportler Não é a frase mais respeitosa Mas é Não é mandar É Não o insultou Digamos assim Mas vocês viram a expulsão do Estoril Então é Estas estão a ver esse jogo Dá-lhe um calcanhar ali Dá-lhe ali no calcanhar Está bem Mas é duplo Um bocadinho forçado Epá Ele está ali a tentar jogar o lance Não foi aí tipo Está a jogar o jogo pelo jogo Exatamente É verdade Muito bem Mas o Jorge Simão O Jorge Simão veio dizer agora que Ah nós temos O Jorge Simão ou o David Simão David Simão Não o treinador do Aroco O treinador é o Daniel Ramos Daniel Ramos Existe também o treinador de Jorge Simão Mas já foi treinador do Aroco O Jorge Simão Não depois o pessoal ia para os comentários Admite só que estás errado Não O pessoal depois ia para os comentários Ah o Tomás não corrigiu o Tiago É o que acontece sempre Uma vez agora disse para tu me conheces Exato Exato Que vai dizer Ah isto é uma vergonha Estamos sempre a levar gás expulsos Mas cá o David Simão disse ao Árago Para ir para a coisa que o pariu Portanto se calhar também foi bem expulso Ah não acorde Não acorde Vamos ver O meu David Exato Agora sou eu não é Como sabem já falamos aqui Eu fui ao estádio da Luz Sim Fui muito bem recebido Pela massa adepta do Superluxo Benfica Para os quais eu mando um grande abraço Simpatizo muito Este tom de bem merda Isto bem merda E em campo Estava o jogador Nicolas Otamendi Ok Um jogador pelo qual Eu nutri grande carinho E neste momento Não posso Não posso Reforçar Esse sentimento que já existiu Então E nessa medida Vocês viram o gesto Que Otamendi fez Para Francisco Conceição Que é um jovem Que se precipita às vezes Mas eu não achei um bocado Cuspir no prato onde já comeste Que é do género Jogaste no Porto Deves muita coisa ao Porto No futebol clube No futebol clube do Porto E na sua massa adepta E no presidente Jorge Nuno Pinta Costa E não gostei deste movimento Porque é Estás a mostrar o símbolo Então mas tu jogaste deste lado Não tens que ser adepte do Porto Não tens que estar ali A torcer pelo Porto Acho que se marcasses o gol Devias fazer isto Mas acho que não era isto Que ele ia fazer Ele ia fazer este chupa E não sei o quê Na tua direção Na tua direção E portanto Eu especulando que Otamendi Faz isto Não só com o Porto Como na sua vida A minha aposta é que Otamendi não se dá Com as suas ex-namoradas É esta a minha aposta Ou então faz isto Que não tem qualquer tipo de relação E que neste momento é ódio Que diz Olha estás a ver Esta é a mais recente agora Sim e vês no restaurante E faz assim não é? Sim exatamente Exato Ou faz assim a atual Passa-se a mão na atual Pronto Esta é a minha aposta É uma aposta boa Fiquei sentido Também fiquei Porque ele tentou marcar para aí Três vezes O gajo estava louco O gajo tentou marcar para aí Três vezes Dois remates Um cabeceamento É tipo calma E agora Tipo a hipocrisia da minha parte Quando foi o Maxi a marcar na luz Foi tipo Toma caralho Mas eu acho que o Pepe Não era capaz por exemplo De quê? De ir para o Benfica E fazer isso Qualquer Não era não Não sei se não Não sei Esses jogadores Há muitos jogadores Que defendem a casa onde estão E acabou Com esta postura Não não eu acho O Otamendi Se agora fosse jogar para o Sporting Daqui a dois anos Era igual Não mas eu acho bem Defendendo-se a casa onde estás Isso acho muito bem E acho que bem que ele vá para cima Do Francisco Conceição É a postura do jogador Acho bem É a postura do jogador Percebo isso Agora Tipo quase a fazer E já teve com o Sérgio Oliveira Mas é a postura do jogador Eu sei Eu fiquei para morrer Quando fizeram do Otamendi Acabei de chegar Capitão do Benfica Pois Pois É verdade Estão a gozar comigo Não é possível Pois percebo Jogou no Porto Não sei quantos anos E chegou há uma semana E é capitão do Benfica Vale tudo Mas já nos ganhou Completamente Porque é um jogador ao Porto E toda a gente gosta De ter um jogador ao Porto No plantel Ou não Aquela raça Não Eu imagino mais Aquele cão raivoso do Otamendi Chegou ao balneário Aquele senhor simpático Do Otamendi Chegou ao balneário do Benfica Tirou a braçadeira a um gajo E disse Agora vem cá pescá-lo Pode ter sido assim Que ele foi capitão Anda cá Anda cá E tu vê lá Se o Otamendi Não está metendo à porta de casa Com essas críticas também Não não Adoro Nicolás Tivemos a mulher do jogador João Vítor Pois foi É filma Pois foi Com indiretas nos Instagrams Já falámos aqui Que as mulheres do jogador do Benfica Estão muito ativas Estão muito ativas nesta época É porque o Partido de Comunicação Não controla as mulheres do jogador Exato Mas mesmo João Vítor Pois logo O mais importante é a família Sem indiretas E também correr nos treinos Exato Exato E antes de terminar Se cá fazemos aqui uma nota Para outros jogos Tivemos um bongle de carlinhos Dos melhores golos Dos melhores golos do golos Dos superlinhos Apá, marcou um grande golo Gosto dele por causa disso O teu Vitória ganhou O Vitória ganhou O golo do Matheus Oliveira Também não é falta E contra uma pessoa Tão pacífica E tão pouco facciosa Como eu O que é que vais dizer? Não vou dizer nada Não vou dizer nada Portanto, é abraço E para quem Eu só tenho aqui Alguma surpresa De o Tiago Não ter pedido Uma camisola do Pedro Barbosa Porque ele pede Camisolas de toda a gente O gajo está sempre A queixando Ele está sempre A queixando Mas diz que já tem Muito poucas Pois Quando para de jogar No Sporting Ele diz Pronto, tens aqui 150 camisolas Agora distribui Acho que ele tinha imensas Mas foi dando Até se ter apercebido Pá, espera aí Já não tenho mais Tipo, com o escudo campeão Só tem uma Então ele vai ter De pedir uma do Nuno Gomes Da seleção Eu gostava de ter Do Nuno Gomes De Boa Vista Para ser diferente Pronto Tenho uma do Nuno Gomes Do Blackburn Rover Tu gostas muito de camisolas, não é? Adoro Epá, o que seria Chegarmos a um ponto Que Pedro Barbosa Tem que pedir uma camisola Dele próprio Exato Exato Desculpa, ele tem camisola Há dois meses É isto, pá É isto que estamos aqui Muito obrigado Foi um prazer Um prazer foi todo o nosso Escolheram a melhor Pós-jornada de todas Pois, é verdade Não foi aleatório Se fosse na segunda volta Mas tu aceitaste o convite Antes de saber o resultado Portanto, também É desportivismo Agora, tinha vindo Desportivismo Pois Epá, tenho uma coisa Muito bem-fazente Pelo menos não vieste É um almoço aqui na Amadora Após, é um almoço Assim, pelo menos não vieste Na semana em que foste culpado De uma derrota Exatamente Isso é que seria difícil De descer Também são muito raras as derrota Exato Malta, nós também gostamos muito Muito obrigado Porque gostei do Pedro E é isto Vimos para a semana, não é? E o PSOE sai mais tarde Hoje é quarta-feira Mas quem está a ver Também já percebeu Exatamente Que saiu mais tarde E é isto, pá Muito obrigado Vasco e Tomás também Sempre um prazer, está bem? Obrigado ao apresentador E ao Pedro em particular Tu és o campeão 1904 Bom, então Chegamos à parte Eu já estou deitado Porque o Pedro Ribeiro já foi Assim como é preciso o respeito Chegamos à parte Do compromisso publicitário E desta vez Escolhemos O melhor contador De histórias Para menores Não é? Porque tem sobrindos Não é por uma cena estranha Tiago Almeida Que nos vai ler O nosso Bonita Escrito Não sei se não é pelo próprio Não sei se não é pelo próprio Não foi ele que escreveu Mas Fui apanhado Mas isso Como composição do oitavo ano Passava bem Fui agora Vocês são lixados comigo Fui eu que escrevi Portanto o Ed Reed Escrito pela Solverde Fui eu que escrevi Em 3 2 1 Vai Tiago Isto é pior que cobras Enfim O pôr do sol É muito lindo Isto é Mas mais lindo Que a oferta de registro Da Solverde.pt Duvido Não é não Não é mais lindo Sim Está ao mesmo nível O Sol a pôr-se Faz-nos pensar No milagre Que é estar vivo Parece-se foi escrito Pelo Lafair Mas e ganhar 30 euros Em free bets Na primeira aposta De 10 euros Ui isso é que era Isso sim Isso é que sim senhor Quando eu abrir um café Vou meter isto à porta Vai ao link No comentário fixado Para saber mais Só para maiores 18 E joga sempre por diversão Com moderação Afinal não foi para os primos Eu acho que as pessoas Não têm que jogar por diversão Podem só jogar Com moderação Não têm que estar muito divertidas Ou também ainda não jogam com diversão Ou também ainda não jogam com diversão Nem com moderação Com moderação também não Olha Mas bem lido Gostei Melhoraste a dicção Pedro Ribeiro Também fui eu que escrevi Era fácil ler assim Pois Treinaste em casa Sim O Pedro Ribeiro foi Eu acho que para a próxima Podia ser tipo Ler como se estivesse a receber um globo Pode ser Pode ser Tive agora uma ideia A fazer um ovo estrelado E com um Campingas Olha isso é bom Isso é bom Surgiu-te agora essa ideia Surgiu-me assim Ok O Tiago é um gênio O Tiago é muito inteligente É um autêntico gênio Estamos Estamos Para a Gendet Read Abraços Abraços O Tiago é um autêntico gênio